O Cidinho, dá pra você lavar com essa vassoura e essa mangueira? Eu lá vou lavar a quadra do esporte. Ó, você lá vai lavar a quadra? É, ué. Que bom, é bom que ela fica limpinha, ninguém machuca, né? É, ué. Então daqui a pouco eu vou mostrar eu lá na quadra de esporte. Não vou mostrar Cidinho, não. Cidinho lá vai levando a mangueira. Eu vou mostrar pra vocês. É, gente, a quadra é longe. Onde que o Cidinho tem que andar aqui tudo pra poder chegar na quadra. A quadra é bem longe. A Cidinho tem que andar os três todos. Lá na frente eu vou pegar a dela pra eu acabar de chegar na quadra. Cidinho, você vai entrar aí agora? Vou. Então aí, gente, a Cidinho trouxe a vassoura e a mangueira pra lavar a quadra. Ela vai entrar aqui na casa da tia dela que mora naquela casa azul lá, ó. Aí eu vou pegar a mangueira e a vassoura e levar pra quadra. Lá na quadra eu mostro pra vocês, viu? Lá dentro da quadra com os negócios aí, viu? Com a vassoura e a mangueira. É isso aí. Eu tô passando aqui, tô passando pra um burro. Aqui na comunidade, né? Tô quase chegando na quadra, viu? Isso aqui é a nossa quadra de esporte. Olha aí, ó. Tem gente que pensa que é só jogar água e passar o outro que tá bom. Aí, ó. O que que é barro? Olha pra vocês verem, ó. Pra trás lá, ó. Tudo limpinho pra trás, olha. Tudo limpinho. Mas a gente, olha aqui, aqui já tá sujo porque eu tô vindo passando a vassoura, né? Aí, ó. Olha o que que é barro. Aquele canto lá tá limpo. Agora eu vou passando a vassoura daqui pra baixo. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Pra baixo tudo sujo. Aí tem gente que acha que é só passar rodo. Não é só passar rodo, não. Tem que passar a vassoura. Aqui a vassoura, aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. Aí você tem que passar a vassoura pra ficar bom. É isso aí. Olha que sujeira danada. Agora pra trás já tá tudo limpinho. Né? E eu tô aqui com vocês. Sempre cuidando. Curte aí. Comenta e compartilha. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Tô junto e tô agarrado.